O Brasil é o terceiro país no mundo que mais fatura com o mercado pet. Este ano, a expectativa é de crescer 9%. Quem é que resiste a essas fofuras? São mais de 160 milhões no Brasil, criados como animaizinhos de estimação, principalmente cães, aves e gatos. Quem é apaixonado por pet, fica enlouquecido com tantas variedades. Já imaginou usar no seu cachorrinho xampu com orquídeas negras e cupuaçu? E se seu amigo de quatro patas estiver estressado, a aromaterapia pode ser uma boa opção. A alimentação também tem uma atenção especial. Muitas marcas têm investido em produtos naturais. Esta feira internacional em São Paulo reúne soluções, cursos, produtos e serviços voltados para esse setor. E é de olho nele que o Brasil tem aumentado a mordida da fatia no mercado pet. Em 2023, o segmento movimentou no país quase 70 bilhões de reais, 5% de todo o faturamento mundial. Apenas Estados Unidos e China estão à frente, com 44% e 9% respectivamente. É que mãe e pai de pet fazem de tudo para ver os bichinhos felizes. Não só o cuidado com a saúde, mas também com a estética dos animais. Devem fazer com que o ano de 2024 movimente ainda mais esse mercado. Uma alta de 9%. Isso representa que para os próximos anos isso deve continuar. Parte deste movimento bilionário vem de pessoas como a Gabriela, que é apaixonada pela Tiffany. Não é gasto. Então tudo que eu puder dar de melhor para ela, com certeza eu invisto. Melhor tudo para eles é como eu faço com a Tiffany. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.